Seja muito bem-vindo ao canal Power Play BR, siga nosso canal e assista a conteúdos exclusivos sobre filmes, séries e games, tudo feito pra você. Embora ninguém saiba ao certo até onde se estendem as ruínas, ou qual pode ser a causa do terremoto, no coração de Seul resta apenas um prédio de apartamentos de pé. Chama-se apartamentos Huang Gong. Com o passar do tempo, pessoas de fora começam a chegar aos apartamentos Huang Gong tentando escapar do frio extremo. E não demora muito para os moradores dos apartamentos não conseguem lidar com um número crescente. Sentindo-se ameaçados à sua própria sobrevivência, os moradores estabelecem uma medida especial. Eu tenho a sensação... ...que o nosso prédio foi escolhido. Como é viver lá fora? Um inferno. Em pouco tempo, vamos ficar sem comida e sem água. E aí? Nós não deveríamos encontrar um jeito de vivê-los juntos? Viver juntos ou morrer juntos? A gente precisa que alguém fique no comando. Para proteger o nosso prédio, os moradores precisam agir. Um, dois, três... E na rua, vamos reconhecer! Atenção todos! Vamos viver bem juntos. Espera. Isso é muito caro. Os apartamentos! Me ajudem. Pertence aos moradores! Aqueles que não são moradores, por favor, deixem o prédio. Isso é assassinato! Como eles podem fazer isso? Precisa se acalmar. Vamos morrer congelados? Saiam daqui! Se nós fomos expulsos, acabou. Vamos morrer. Isso aqui é o nosso prédio! Esse lugar é uma loucura! Nada mais importa. Eu vou proteger nossos moradores e nossa família! Este condomínio vai acabar em breve.